Policiais militares e guardas municipais garantiram a segurança, acesso à galeria da casa somente após passar por revista pessoal para evitar a entrada de pessoas armadas. Por falta de quórum, não houve sessão. A presidente Ana Lúcia lembrou o tumulto ocorrido na segunda-feira, dia 18, e lamentou o caso. A Câmara, o que tinha de fazer, a Câmara fez, que foi regulamentar o serviço de mototaxista. Nós já votamos. O que eles querem agora, nós encaminhamos, essa casa encaminhou para a comissão de transporte, que é a comissão pertinente ao assunto. A lei municipal que regulamenta o serviço de mototaxistas, já votada e aprovada na Câmara, é alvo da discussão. Os não credenciados querem mais prazo para se regularizarem. Também são contrários à pintura das motos, uma das exigências da lei. Nós somos contra só a pintura da moto. Precisam pelo menos de mais tempo para isso. Mais tempo, para quem não tem habilitação, tempo para tirar, e a gente toca isso para frente, entendeu? Um grupo de mototaxistas se reuniu às portas fechadas com vereadores, buscando entendimento. É, vai ter uma comissão de dez, nós conversamos, eu mais um amigo, ela pediu uma comissão de dez pessoas, e a gente vai tentar conversar com os amigos aqui para tentar chegar a um acordo. É melhor ter uma vida digna e honesta, ganhando pouco, do que não ganhando nada e ficar sem fazer nada, meu pai do céu. O homem desempregado não é bom. A Câmara Municipal já tem um relatório sobre o assunto e acredita em avanços. Nós acreditamos que com esse parecer da comissão, com essa resposta da comissão, também intermediando, não é, esse problema, a gente possa deixar resolvido. Obrigado.